Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mulheres que fumam têm mais chances de adquirir câncer de pulmão que os homens fumantes. A incidência e a repetição dos nomes. A prática de ler e-books. Um fenômeno astronômico que só acontece 14 vezes no século, foi visto hoje do vero peso. A terceira Copa Paraense de Futsal de Surdos. E no quadro de nutrição de hoje, vamos falar sobre os diferentes tipos de gorduras presentes nos alimentos. Hoje é segunda-feira, 9 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Um dado preocupante, as mulheres que fumam têm mais chances de adquirir câncer de pulmão. É o que diz um estudo de cientistas europeus. A pesquisa foi realizada em 40 centros de saúde de todo o mundo. Os estudos não sabem a causa, mas as mulheres fumantes são mais sensíveis que os homens. Dos 16.925 casos analisados pelos pesquisadores espanhóis, 9.427 eram homens e 7.498 mulheres com mais de 40 anos. O trabalho mostrou que as mulheres têm quase o dobro de risco de desenvolverem câncer, mesmo consumindo a mesma quantidade de tabaco que os homens. Então, na verdade, o cigarro faz mal para todo mundo, em vários órgãos, não só no pulmão, mas em outros órgãos também. Agora, o que parece, o que os estudos têm mostrado, parece que a mulher é um pouquinho mais sensível do que o homem às ações maléficas do cigarro, especialmente na questão do desenvolvimento do câncer de pulmão. Mas o que precisa ficar claro e que é importante é que, na verdade, o cigarro não é bom para ninguém. Do grupo de homens estudados, 1,2% teve câncer, enquanto que no grupo de mulheres a percentagem chegou a 2,1%. Apesar das mulheres apresentarem quase o dobro de chances de desenvolverem a doença, o risco de morte é duas vezes maior nos homens. Os especialistas não sabem explicar o porquê, mas acreditam que o fato está ligado a algum fator genético. O câncer de pulmão é a segunda maior causa de morte entre as mulheres no Brasil e, atualmente, menos de 15% das pessoas com este câncer sobrevivem 5 anos à doença. A especialista paraense ainda alerta que particularidades do organismo feminino sofrem mais com as toxinas do cigarro. O que já é bem definido, já foi encontrado de uma maneira bem clara, é as gestantes, se são fumantes, os filhos dessas mulheres fumantes, eles nascem de baixo peso, com todas as consequências que isso pode acarretar, consequências negativas que isso pode acarretar para essas crianças. Então, se você observar que o cigarro ele lesa as artérias, as artérias é por onde o sangue corre e por onde corre o oxigênio. O oxigênio ele corre pelas nossas artérias, não é? E oxigênio é vida. E se você lesa a artéria, você está lesando o caminho por onde a vida caminha, não é? Por onde a vida caminha, você está lesando essa estrada, digamos assim. E ainda falando de saúde, em Belém, mais de 168 mil doses de vacinas contra a gripe já foram aplicadas em pessoas do grupo de risco. O número corresponde a aproximadamente 65% da meta. A campanha segue em 49 postos de saúde da capital. São mais de 264 mil pessoas, entre idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, mulheres no pós-parto, pessoas com doenças crônicas e pessoas privadas de liberdade. A meta foi atingida entre os trabalhadores da saúde e avançada entre as pessoas com doenças crônicas. Você sabe o que é gordura trans saturada, insaturada? Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Buquerque conversa com Patrícia Nascimento sobre os diferentes tipos de gorduras encontradas nos alimentos. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. O nosso tema de hoje com a nutricionista Tayana Buquerque, que está todas as segundas aqui conosco falando sobre alimentação saudável, é as gorduras. A gente sempre costuma fugir das gorduras, principalmente aquelas pessoas que estão fazendo dieta para emagrecer. Mas o importante saber é que existem vários tipos de gorduras, não é isso, Tayana? Nem todas as gorduras são prejudiciais ao organismo. Queria que você explicasse esses tipos de gorduras, qual delas deve ser evitada, quais delas devem ser evitadas. Certo. Então, as pessoas acham que para fazer dieta, para manter a forma, você precisa cortar todos os carboidratos, todas as gorduras. Tem gente que consome só proteína. Então, o que eu sempre digo, a gente precisa fazer uma alimentação equilibrada. E as gorduras, elas são fundamentais nesse processo porque elas formam, elas produzem vitaminas importantíssimas, que são vitaminas de defesa do nosso corpo. Vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina K. Então, a gente precisa de gordura para sintetizar essas vitaminas. Bem, agora não é toda gordura que é saudável. Existem as gorduras saudáveis e aquelas que não são tão saudáveis. A gordura insaturada, a gordura poliinsaturada, são gorduras saudáveis, como por exemplo, as que a gente encontra nos peixes, ricos em ômega 3, no abacate, na caixinha do Pará. Existem as gorduras que são insaturadas, que são encontradas em alguns alimentos de origem animal e vegetal, como por exemplo, a carne vermelha, mas são gorduras naturais, né, encontradas nesses alimentos. E as gorduras trans, que são gorduras que foram produzidas artificialmente, que portanto, podem estar presentes em alguns biscoitos, sorvetes, e essas gorduras podem ser realmente muito prejudiciadas para o nosso corpo, se consumidas em excesso. Agora, qual é a diferença então da gordura trans, né? A gente ouve muito ultimamente esse nome, principalmente nas campanhas, em relação à alimentação saudável, de que deve-se evitar a gordura trans, mas por que ela é tão prejudicial? O que é a gordura trans? Bem, como eu havia dito, existem as gorduras que não são saudáveis, as insaturadas. Então, antigamente achavam-se o quê? Se você consumir muita gordura insaturada, isso vai ser prejudicial para a sua saúde. Então, qual era o segredo? Vamos tirar a gordura insaturada da nossa alimentação. E daí a indústria, ela produzia um outro tipo de gordura, que foi a gordura trans, achando que seria um substituto para a gordura saturada. E assim você poderia consumir gordura e sem ser prejudicial. Então, vou dar um exemplo clássico, que é a manteiga e a margarina, né? Então, ah, se você consumir muita manteiga, você pode ter problemas de saúde. Então, vamos produzir a margarina, substitua a manteiga pela margarina, que possui gordura trans, portanto, então você vai ter uma alimentação mais saudável. Porém, a gente sabe que somente após anos de impacto, observando o impacto desses alimentos no nosso organismo, é que a gente descobre que alguns deles são prejudiciais. Foi o caso das gorduras trans. Descobriram, sim, recentemente, então, que esse excesso de gordura trans é mais prejudicial do que das gorduras saturadas. A gordura da carne vermelha, por exemplo. Então, que a margarina, ela acaba sendo mais prejudicial do que a manteiga. Então, se você, hoje, né, você quiser saber se você está consumindo gordura trans, você tem que observar o rótulo dos alimentos. Então, se lá estiver dizendo que possui gordura trans, então você tem a opção de escolher se você quer ou não consumir aquele tipo de gordura. Sendo que, de uma forma geral, margarina, biscoito recheado, nuggets, são produtos que possuem gordura trans. Os industrializados, de uma forma geral, eles podem possuir gordura trans. A margarina é um pouco mais barato que a manteiga, né? Mas, em compensação, depois ela pode causar danos que também vão custar caros, né? Vão custar caro, né? Com certeza. Então, o principal prejuízo das gorduras ruins para o nosso organismo é o entupimento das nossas artérias. Então, a longo prazo, você pode desenvolver algum problema cardiovascular. Agora, você falou sobre os rótulos. Muita gente tem dificuldade de entender os rótulos dos produtos, né? Alguns identificam a quantidade de substâncias, gorduras, açúcar e tal, pela porção. Mas o que significa a porção? Como entender a quantidade daquele produto que vai conter aquela quantidade de gordura ou de açúcar? Olha, isso é muito interessante. Eu vou dar um exemplo prático do biscoito. Vamos supor que você compre um pacote de biscoito e nele vem 20 biscoitos. E aí, lá no rótulo, ele diz assim, que há uma porção, contém tantas calorias, contém tantas gorduras trans. Então, você tem que ver lá no rótulo o que é uma porção. Uma porção pode ser 3 biscoitos, pode ser 5 biscoitos. É o rótulo que vai te dizer quantos biscoitos são uma porção. E se você consumir, então, o pacote inteiro, você não vai estar consumindo só aquilo que está no rótulo. Você vai estar consumindo muito mais do que está no rótulo, né? Então, as pessoas têm que observar exatamente a quantidade que elas estão comendo dentro daquilo que está sendo estabelecido no rótulo. Agora, gordura insaturada é aquela presente no azeite, por exemplo. Essa é a gordura que faz bem. Não é isso? Agora, o azeite tem a gordura insaturada, que faz bem, mas se ele for aquecido, utilizado para uma fritura, por exemplo, aí muda um pouco essa configuração. Isso, porque no caso do azeite especificamente, ele não é resistente a altas temperaturas. Então, ele sofre uma transformação química e acaba produzindo uma substância que é tóxica para o nosso organismo. Então, azeite a gente não frita, azeite a gente consome na salada, né? A gente pode até aquecer levemente, mas fritar não. No caso da manteiga, por exemplo, acontece a mesma coisa? Se ela for aquecida, se ela for utilizada para fazer uma fritura, ela também fica mais prejudicial do que já é, no caso, sendo uma gordura saturada? Isso, todas as frituras, de uma forma geral, tudo que você usa para fritar, ele vai acabar se tornando prejudicial. E principalmente quando frita e queima. Quando frita e queima, aquele queimado, ele também é prejudicial para a saúde. Agora, essas gorduras insaturadas, como o azeite, como as presentes no abacate ou na castanha, como você mencionou, elas são liberadas ou também tem uma quantidade que deve ser obedecida para você consumir? Bem, de uma forma geral, você pode consumir, por exemplo, abacate, uma, duas porções de abacate por dia, umas três, quatro castanhas. Então, tudo tem que ter limite, né? Não é assim, vou passar o dia comendo abacate, o dia comendo castanha. A gente sabe que o excesso de castanha, ele também é prejudicial, mas não é pela gordura, é por outros nutrientes. Então, tudo precisa ter equilíbrio. Quando você consome em excesso, de alguma forma aquilo vai ter impacto no seu organismo. Então, a questão é substituir a gordura saturada, a gordura trans, pelas gorduras insaturadas e poliinsaturadas. Consumir também os peixes de águas geladas profundas, que são ricos em ômega 3, para poder também suprir essa necessidade. Você falou sobre as carnes, que também tem gordura insaturada, né? Gorduras que são saudáveis. Mas e aquela gordurinha queimada do churrasco, da picanha? Ela também entra nesse rol de autorizadas, de gorduras autorizadas, digamos assim? Não. Aí, como eu falei, tudo que é queimado, de uma forma geral, é prejudicial à saúde. Então, a dica que eu dou, né? Se você gosta daquela gordura da picanha, por exemplo, consuma de vez em quando, uma vez por mês, de preferência corte aquela capa de gordura, consuma porque dentro da carne já tem gordura, já tem a própria gordura da carne. Se você consome mais aquela capa da picanha, aí realmente você está consumindo uma gordura insaturada, acima do ideal. Então, a dica é o equilíbrio mesmo. Com certeza. Tá certo. Obrigada. A Tayana está conosco todas as segundas-feiras falando sobre alimentação saudável. Você pode sugerir temas aqui para as nossas entrevistas. Você envia uma mensagem pelo WhatsApp. Você já sabe o número é 98802-3444. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Tayana. A Fundação Carlos Gomes realiza a chamada pública até o dia 11 de maio para a contratação temporária de professores de música. Tamila Almeida tem mais informações. Serão ofertadas 70 vagas para o ensino de diversos instrumentos e as inscrições seguem até o dia 11 de maio na sede da Fundação Carlos Gomes. Os interessados devem comparecer no setor de recursos humanos das 8 às 14 horas, levando a ficha de inscrição, original e cópia do currículo vital e do currículo lates, com documentos comprobatórios, documentos pessoais, comprovação de habilitação na disciplina que pretendem lecionar e comprovante de tempo de serviço na área de atuação. A seleção acontece de 12 a 16 de maio. O resultado dos aprovados sai no dia 17. Tamila Almeida para o Nazaré Notícias. No final do mês de abril, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística lançou uma ferramenta que permite o usuário ter acesso à quantidade de popularidade dos seus nomes. Pelo aplicativo, você saberá a incidência de repetição do seu nome. De acordo com o artigo 16 do Código Civil, toda pessoa tem direito ao nome. É ele que nos identifica e nos difere na sociedade. Fazendo uma rápida pesquisa pelas ruas de Belém, encontramos os mais variados nomes. Dona Maria faz parte das 11.134.129 mulheres que levam o mesmo nome. A pesquisa realizada pelo IBGE mostrou ainda que José, Ana, Antônio e Francisco são os nomes mais populares no Brasil, que juntos formam 16.177.051 pessoas com os respectivos nomes. A maioria dos paraenses tem seu nome fazendo homenagens a outras pessoas ou a fatos. Erisson Diego. É Teresinha da Gama Melo. Halime. Cristiano Viana Piquet. De acordo com o último censo do IBGE, no Brasil existem 200 milhões de habitantes com 130 mil nomes diferentes. Por isso, o Instituto lançou um site para verificar quantos nomes iguais existem no país. Através do endereço eletrônico www.censo2010.ibge.gov.br barra nomes, o usuário poderá obter informações variadas a respeito do seu nome, como a quantidade de pessoas e o estado onde a taxa é maior. Essa é uma boa oportunidade para saber algumas curiosidades sobre os nomes no país. Mesmo com uma gama de nomes espalhados por todo o Brasil, os paraenses dizem que gostam da escolha feita pelos pais. Nicole, é o nome que você gosta? Sim. Porque é bem diferente e, pelo menos aqui em Belém, eu não vejo muitas Nicoles. Meu nome é Thaís. Agora, é o nome que você gosta? Sim. É o nome que eu gosto bastante agora, depois de adulta, porque quando eu era criança, né, eu não gostava muito. Eu ficava assim, ai mãe, eu não gosto do meu nome. Mas eu fui me acostumando e hoje em dia é bem comum Thaís, eu acho. Alisson Medeiros. Agora, é o nome que você gosta? Sim, é o nome que eu aprendi a gostar. Não, não, antes eu não tinha tanta afinidade, mas já aprendemos a gostar. E agora uma notícia de pesar. Faleceu no início da madrugada de hoje o Frei Apolônio Troese, na cidade de São Luís do Maranhão. O corpo está sendo velado na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Anil, local onde morou o Frei Daniel de Samarate, de quem Frei Apolônio era devoto. Amanhã haverá missa de corpo presente, às 8 horas da manhã, na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Coab. O sepultamento acontecerá no Jazigo Provincial, no cemitério Gavião. Frei Apolônio era franciscano e durante muitos anos foi colaborador da Fundação Nazaré de Comunicação, apresentando o programa Olho Frei Daniel de Samarate, na Rádio Nazaré FM. E nós, da Fundação Nazaré de Comunicação, nos unimos em oração e solidariedade aos frades Capuchinhos e aos familiares do Frei Apolônio, neste momento de esperança. A Justiça do Trabalho realizará, entre os dias 13 e 17 de junho, a segunda Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, em Manaus. Durante o evento, será realizado um mutirão de audiências para promover acordos nos processos. E neste ano, a semana terá uma novidade. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, em Manaus, será inaugurada uma sala exclusiva para conciliação, que ficará localizada no Fórum Trabalhista de Manaus. Nesta sala, já estão agendados para acontecer pelo menos 100 audiências. Uma média de 20 processos diários serão julgados nessa sala. Em 2015, na Semana Nacional da Conciliação de Manaus, foram realizadas cerca de 2.600 audiências, somando mais de 800 processos que entraram em acordo. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E vamos falar de trânsito. Agora, quem manusear telefones ao volante terá punição maior. Foi sancionada medidas que aumentam em 50% o valor das multas para aqueles que dirigem ao volante usando o celular. Essa punição está prevista no Código Brasileiro de Trânsito. A multa para o motorista que for flagrado falando ou manuseando no telefone passará de média para gravíssima. O valor também sofreu reajuste. E agora será de R$ 293,47. E começa a valer em novembro deste ano. O Código Brasileiro de Trânsito inclui a palavra manuseando para punir também quem manda mensagens de texto ou fica olhando as redes sociais no volante. Quando a mudança entrar em vigor, as multas mais caras que as infrações gravíssimas com multiplicador de 10 vezes passarão a ser de R$ 2.934,70. Esse valor também é válido para quem for pego disputando racha ou forçando ultrapassagem em estradas. Também poderá pagar o valor máximo quem se recusar a fazer teste de bafômetro, exame clínico ou perícia para verificar presença de álcool ou drogas no corpo. Neste caso, se o condutor for reincidente em menos de um ano, a multa será dobrada, chegando a R$ 5.869,40. E agora vamos falar de um projeto que contribuirá para a saúde animal. Com o objetivo de oferecer atendimentos gratuitos para cães e gatos das comunidades dos bairros ao entorno da Universidade Federal Rural da Amazônia, a instituição realiza a sétima edição da Ação PET. Tamela Almeida tem mais detalhes. A sétima Ação PET conta com 80 voluntários que atuam no Hospital Veterinário da UFRA e a expectativa é atender 250 animais. Serão ofertados vários serviços, entre eles a aplicação de verme, fogos e curativos, além de orientações aos donos dos animais. O evento acontece nesta sexta-feira, dia 13, de 8 às 15 horas, nas duas quadras poliesportivas da UFRA. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. E você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp, o número é 9880234444. 988023444. E assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição a prática de ler e-books, um fenômeno astronômico que só acontece 14 vezes no século, foi visto hoje do Vero Peso, a terceira Copa Paraense de futsal de surdos. E voltamos falando sobre livros virtuais. Os leitores tradicionais que não conseguem desapegar dos livros de papel ainda são maioria, sumando mais de 37% dos brasileiros. Porém, os e-books, versão digital dos livros, também cresceu de acordo com a Câmara Brasileira do Livro. Em 2014, mais de um milhão de livros virtuais foram vendidos. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre eles. Com os avanços tecnológicos, várias plataformas tiveram que se adaptar ao novo formato atendendo a demanda da sociedade. Um exemplo deles são os livros. Hoje o comércio dos e-books, versão eletrônica dos livros, está cada vez mais crescente por conta de suas vantagens. Os livros digitais hoje apresentam algumas vantagens, principalmente na portabilidade, na praticidade do acesso. Você pode acessá-lo onde você estiver, em qualquer dispositivo, seja celular, seja tablet, seja computador. E os livros digitais também dão uma vantagem de, às vezes, oferecer o que você não encontra no impresso. Às vezes você precisa de um livro impresso que você não encontra em livraria, que você não encontra na própria biblioteca, mas a versão eletrônica dele está disponível. Porém, os livros impressos que podemos encontrar nas livrarias e bibliotecas não deixam de ter as suas próprias vantagens. Apesar de não estarem tão disponíveis, eles são independentes de qualquer dispositivo. Então você não precisa de um smartphone, você não precisa de bateria, você não precisa de conexão. Tendo o livro impresso, você sabe que você tem aquela informação a qualquer momento também. A desvantagem do impresso em relação ao eletrônico, além do peso, é o espaço. Principalmente para as bibliotecas, você depender daquele objeto físico. Enquanto que o livro eletrônico não, você depende do acesso. Se você tem acesso, você acessa da sua casa, da universidade, de onde você estiver. O Instituto ProLivro realizou uma pesquisa onde mostrou que 34% dos brasileiros utilizam os e-books. Porém, a plataforma de papel ainda é a mais utilizada por 37% da população no país. A pesquisa também apontou o principal público que mais utiliza os livros eletrônicos. 51% dos usuários de livros eletrônicos são universitários ou têm ensino superior completo. Isso é interessante para a gente, principalmente como universidade, porque a gente trabalha com o público que é o maior consumidor de livros digitais. Mas, atualmente, essas pessoas que geralmente estão no final da adolescência, no início da fase adulta, elas são as que mais utilizam os livros eletrônicos, principalmente para fins acadêmicos. Porém, os alunos ficam divididos em relação à preferência. Eu costumo ler ambos os livros, tanto o digital quanto o livro impresso. Quando o assunto é mais teórico e eu preciso escrever muitas contas, porque eu estou em engenharia, eu prefiro o livro físico. E quando eu preciso, por exemplo, como eu estou em engenharia da computação, muitos livros têm códigos escritos. E para esses códigos, eu prefiro o livro e-book, porque já dá para me ver no próprio computador, o próprio código, e implementar diretamente. A minha preferência maior era pelos impressos, embora eu também use os e-books. É o hábito de leitura, né? Você é criado com o hábito de leitura com livros impressos e, automaticamente, a concentração ocorre de maneira mais eficiente com os impressos, embora os e-books sejam úteis, principalmente porque você pode usar eles em suportes de leitura portáteis, mas os impressos ainda são mais comuns no uso do dia a dia dos alunos. Pensando em atender o público universitário, a UFPA trabalha com livros em formatos eletrônicos desde 2012. Nesses últimos quatro anos, nós assinamos algumas bases de livros eletrônicos justamente para começar a implementar, começar a testar os recursos que são necessários e fazer investimentos melhores nesse sentido. Então, agora, em 2016, a gente pretende adquirir licenças perpétuas de acesso e também e-books em português para disponibilizar para os estudantes de graduação, de pós-graduação, para os professores, para toda a comunidade acadêmica. Além disso, nós pretendemos também continuar investindo no acesso aos e-books disponibilizados pela CAPES e pelo Portal Domínio Público, que já oferecem uma variedade de obras de interesse. Mas, para o bibliotecário, a cena de ver as pessoas dedicando um pouco do seu tempo para apreciar a leitura folheando as páginas de um livro ainda está longe de desaparecer. Essa é uma coisa bem difícil de prever. A gente tem a experiência já com os periódicos científicos, que na década de 90 já começaram a ser mais acessados em meio eletrônico, mas hoje em dia os periódicos ainda existem no formato impresso. Com os livros, eu acredito que isso vai demorar ainda mais. As bibliotecas, assim como as próprias editoras, elas ainda são muito focadas no livro impresso. Já existem acervos riquíssimos de livros impressos que não vão simplesmente sumir. Então, o acesso a esses livros vai continuar por um bom tempo ainda. A Prefeitura de Caracaraí, em Roraima, abriu 102 vagas para concurso público. As vagas estão disponíveis para nível fundamental, médio, técnico e superior. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, as inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira, dia 9 de maio, e devem ser feitas exclusivamente pela internet no site www.norte-tecnologia.com. Os salários para o concurso público da Prefeitura de Caracaraí, em Roraima, variam de R$ 829 a R$ 3 mil. Nós vamos acompanhar agora no quadro os cargos com as vagas disponíveis. Para nível fundamental completo, é ofertado o cargo de assistente administrativo. Para nível fundamental incompleto, há vagas para os cargos de auxiliar de serviços diversos, como coveiro, gari, merendeira, operador de lavanderia, operador de máquinas pesadas, vigilante e vigilante escolar. As vagas para nível médio são para agentes de defesa civil, assistente administrativo, assistente ambiental, assistente de aluno, condutor de ambulância, fiscal de meio ambiente, fiscal de obras e posturas, fiscal de tributos, fiscal de vigilância sanitária, motorista, motorista de transporte escolar, técnico ambiental, técnico fazendário de administração e finanças. Os cargos de nível técnico são em técnico de agropecuária, técnico em edificações, enfermagem, topógrafo e geomensor. Para nível superior, há cargos de engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro de pesca, engenheiro florestal, médico veterinário e professor. As inscrições seguem abertas até o dia 22 de junho. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Um fenômeno que só ocorre 14 vezes no século. O trânsito de Mercúrio pode ser visto integralmente hoje no Brasil. Em Belém, os observadores se concentraram no mercado do vero peso. Desde cedo, os estudantes do Núcleo de Astronomia da UFPA aguardavam o trânsito de Mercúrio pelo Sol. O fenômeno ocorre quando a Terra, o planeta Mercúrio e o Sol ficam alinhados. Nós estamos observando um fenômeno raro, ele acontece 14 vezes em cada século, 13 ou 14 vezes, esse século vai ser 14, esse é o terceiro do século. No entanto, ele é o primeiro desde 1960 que se vai poder observar integralmente no Brasil. Então nós temos aí uma oportunidade única. Esse, inclusive, será o maior do século de observação, 7 horas e meia a duração de observação. E o que nós vamos observar? Vamos observar o planeta Mercúrio passando na direção do disco solar. Quem passou pelo mercado do vero peso pôde acompanhar o trânsito de Mercúrio através de telescópios com filtros especiais. O que eu nunca tinha visto, aí despertou uma curiosidade muito grande. Aí eu estava assistindo televisão de manhã bem cedinho, aí eu vi a notícia e deixei de caminhar lá na orla, no portal da Amazônia, onde eu caminho todos os dias. Aí disse, vamos para o vero peso caminhando para lá, para aproveitar essa oportunidade única, né, para que a gente possa ver esse fenômeno maravilhoso. Apesar de ter ocorrido há 10 anos, o trânsito de Mercúrio pode ser visto pela última vez no Brasil em 1960. A previsão é que ocorra novamente em 2019 e em 2032. A observação do Sol ou de fenômenos relacionados a ele deve seguir recomendações como Nunca use filme fotográfico Não observe o Sol com luneta ou telescópio sem filtro adequado Nunca observe o Sol com binóculos sem filtro adequado Nunca observe diretamente o Sol Nunca observe o Sol diretamente com óculos escuros Não observe o Sol com chapa de raio-x A gente pede atenção para a população não usar raio-x, não usar filme fotográfico Nada disso vai oportunizar a observação segura O que permite a observação segura são os filtros que nós utilizamos A Secretaria de Educação do Amazonas lançou aulões preparatórios para a Enem 2016 que serão transmitidos em sinal via satélite para todo o Estado Larissa Cristina tem mais informações Marcos, os aulões serão ministrados em tempo real e transmitidos via satélite para Manaus e todos os 62 municípios do Amazonas Nas áreas rurais, moradores de cerca de 3 mil comunidades também terão acesso às aulas De acordo com a Seduc do Amazonas esses aulões realizados semanalmente junto com as ações preparatórias dentro das escolas servirão de base para que os estudantes amazonenses tenham bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio Larissa Cristina para o Nazaré Notícias E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio o Enem começam hoje e se estendem até as 23h59 do dia 20 de maio E para participar, os candidatos devem entrar no site do INEP www.enem.inep.gov.br e preencher os dados Também será obrigatório informar um endereço de e-mail e um celular A taxa de inscrição custa R$ 68,00 E neste ano, as provas serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro Os gabaritos oficiais das questões objetivas serão divulgados pelo INEP até o dia 9 de novembro Já os resultados ainda não tem data marcada para serem apresentados E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia Em Altamira, sudoeste do Pará a previsão é de tempo encoberto com chuva passageira pela tarde A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima pode chegar a 35 Em Capanema, nordeste do estado o tempo ficará nublado com pancadas de chuva forte durante o dia A temperatura mínima é de 17 e a máxima 24 graus Em Sinop, no Mato Grosso o sol aparece entre nuvens sem possibilidade de chuva ao longo do dia A temperatura mínima chega a 21 e a máxima de 32 graus Olá, tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais um Dicas de Leitura Desta feita, estamos visitando o livro da professora carioca Cláudia Laje Labirintos da Palavra, editora Record Se você quiser conhecer as tendências da literatura contemporânea As discussões acerca da criação literária e o revisitar dos antigos clássicos da literatura universal Não deixe de prestigiar Cláudia Laje neste lançamento da editora Record No último final de semana, o Colégio Gentil Bittencourt, aqui em Belém foi palco para a terceira Copa Paraense de Futsal de Surdos Sete equipes participaram do evento Os esportes são uma das várias formas de inclusão social e desde 2013, Belém realiza o projeto Esporte Sem Barreiras O futsal é uma das modalidades presentes na inclusão de pessoas com qualquer tipo de deficiência inclusive a auditiva Desde 2013, é desenvolvido em Belém o programa Esporte Sem Barreiras que tem a finalidade de fazer a inclusão social por meio da prática esportiva Esse programa Esporte Sem Barreiras foi concebido justamente para garantir o esporte de inclusão para as pessoas com deficiência no município de Belém Coisa inédita, nunca tinha ocorrido Ninguém tinha pensado um projeto dessa natureza Um retorno assim por parte mesmo deles é bem positivo? Com certeza, a gente vê o número de participantes na modalidade futsal Eu estou falando de uma modalidade apenas que a gente contempla, que é o futsal e a gente vê a quantidade de equipes que surgem das escolas especializadas, das escolas regulares enfim, são alunos que vêm de toda parte nós temos aqui atletas que é de Castanhal, de Mãe do Rio e que vêm todo esforço para treinar e esse esforço está sendo recompensado com essas convocações para a seleção brasileira No esporte, os atletas levam o jogo a sério e se dedicam para dar o seu melhor em quadra para poder fazer gols A modalidade quase não se difere daquela praticada por pessoas que não possuem deficiências A modalidade do futsal de surdo especificamente, a única mudança que há em termos de regra é o árbitro, que ele não usa o apito pelo fato do aluno ser surdo e utiliza a bandeira O restante das atividades, as práticas, as regras em si são como qualquer outro time de profissional Quantidade de alunos também, 14 jogadores, tudo como a regra oficial manda Márcio é técnico da equipe que participa do projeto Esporte Sem Barreiras além de atuar na seleção brasileira de futsal para surdos Para ele, trabalhar com atletas surdos é uma realidade diferente, porém satisfatória Para mim foi uma vivência diferenciada porque eu não trabalhava antes com nenhum tipo de pessoas com deficiência então quando surgiu a oportunidade para eu começar o trabalho com eles então para mim foi uma oportunidade de eu conseguir conhecer um pouco desse mundo diferenciado que a gente, às vezes que não vive, não conhece O futsal para surdos contempla atletas de todas as idades e um dos exemplos é o Renan, de 19 anos Bom, o Renan, ele é atleta de futsal para surdos já tem 3 anos e por meio do professor Márcio a gente vai perguntar para ele como é que ele começou a jogar futsal Começou a treinar o futsal pelo projeto da CEGEL que o professor Márcio começou a ensinar ele primeiro ano, dois anos, três anos, quatro anos sempre treinando junto disse que é importante o projeto para a saúde dele e essa melhora do futuro A presidente da Confederação Brasileira de Desportos para Surdos diz que o esporte traz inúmeras vantagens aos portadores de necessidades especiais A importância é a comunidade junta Ele também tem criação e pode compartilhar as suas experiências, as suas dificuldades os problemas de vida estão acontecendo Então no esporte ele pode compartilhar, fazer amizades, conhecer tudo no esporte Quem trabalha com esportes acredita que a prática do futebol é uma boa oportunidade de desenvolvimento Determinadas pessoas que possuem algum tipo de deficiência automaticamente eles tendem a se auto excluir da sociedade Então a prática esportiva além de proporcionar para eles uma saúde, uma longevidade diferenciada possibilita para eles também conhecer um mundo diferenciado através das competições esportivas porque aqui especificamente no futsal de surdos assim como eu trabalho no programa Esporte Sem Barreiro eu também trabalho na seleção brasileira Então a gente tem a possibilidade de se tornar jogadores profissionais receber salário, algo que pouquíssimas pessoas do esporte amador vão conseguir no dia a dia deles E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp número 988023444 Se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui Nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá!